E olha o pisadinho do aquele negro Era toda me pedindo pra esquecer Se fosse fascinando vai eu ia Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Falou meu parceiro e Daniel Santos Tamo junto meu rei Isso é o baqueiro Francisco Silva E a pisadinha do aqueiro Ô musica E olha eu aqui No bato da esquina, virando meme pro povo Tá do trabalho, algaçom de novo Eu tô largado, tô sofrendo em novo Nos stories eu tô chorando por você E a galera toda me pedindo pra esquecer Que fosse fácil, nem não vai oriar Olha aí quantas pessoas recorrendo a bebida Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer, e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Tem gente aqui que tá bebendo pra esquecer Bebendo pra sofrer, e eu bebendo pra te ligar Se tiver pena, atende logo aí Pra eu não acabar com a cachaça desse bar Esse é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do raqueiro E essa é o vaqueiro abençoado por Deus Recaída de você Por favor, olha na mensagem, vê se veja a mesa Ontem a noite eu não dormi, sofri com recaída Recaída de você Você tá mexendo comigo Desde que ele fica no site do meu pensamento Pensando em você aqui no bar, bebendo Se não me responder, eu vou me acabar Dá mais uma chance Pra esse vaqueiro que só quer te amar Mariana, retorna a minha mensagem E pensa direito Lembrar do meu amor e daquele meu bem Por favor, olha na mensagem, vê se veja a mesa Ontem a noite eu não dormi, sofri com recaída Recaída de você Você tá mexendo comigo Desde que ele fica no site do meu pensamento Pensando em você aqui no bar, bebendo Se não me responder, eu vou me acabar Dá mais uma chance Pra esse vaqueiro que só quer te amar Mariana, retorna a minha mensagem E pensa direito Lembrar do meu amor e daquele meu bem Mais uma chance Pra esse vaqueiro que só quer te amar Mariana, retorna a minha mensagem E pensa direito Lembrar do meu amor e daquele meu bem E se afezade não vai querer Falando de amor, menino É pra tocar no seu, faridão Isso é o vaqueiro, abençoa por Deus Já fiz a vida no vaqueiro E puxa agora em teclas E olha só você de novo Manda no meu sangue aqui no meu direto É esse seu texto ensaiado É só papo furado, pra dia de piquete Mas o pior é que você joga azul E toda vez eu caio da sua sedução A carne é fraca e eu não resisto Quando ela manda notícias por óleo Fala que isso tem uma decisão A periguete finge que me ama A periguete mete só pra iludir A periguete causa dinheiro e terreno Tudo por causa de ter A periguete finge que me ama A periguete mente só pra iludir A periguete causa dinheiro e terreno Tudo por causa de ter E olha só você de novo Vou matar no meu sangue aqui no meu direto É esse seu texto ensaiado É só papo furado, pra dia de periguete Mas o pior é que você joga azul E toda vez eu caio da sua sedução A carne é fraca e eu não resisto Quando ela manda notícias por óleo Fala que isso tem uma decisão A periguete finge que me ama A periguete mete só pra iludir A periguete causa dinheiro e terreno Tudo por causa de ti A periguete finge que me ama A periguete finge que me ama A periguete mete só pra iludir A periguete causa dinheiro e terreno Tudo por causa de ti Aleu parceiro Santré, Cê Deus Tamo junto, hein! Aleu parceiro Natão, Cê Deus Aleu parceiro Júlio Monteiro Tamo junto, tamo junto! Em cima do meu cavalo, olhando o meu celular Tô lendo uma mensagem, ela acabou de mandar, tô sem acreditar A vaquejada rola, e eu na concentração, com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu foi terminar? Por que que tu foi terminar? Logo agora, antes da vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Oi, oi Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar A vaquejada rolando e eu na concentração Com a cabeça a mil e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que é que tu foi terminar? Por que é que tu foi terminar? Logo agora, antes a vaquejada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois Se a minha cabeça só tá pensando em nós dois A pisadinha do vague, a pisadinha do vague Se é sucesso, a gente toca Batrões da pisadinha Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse seu sofrimento sou eu que não valorei E só você amou, e na primeira oportunidade que viu me trocou A roda gira, a fila anda, o tempo pasto não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote, só que daquela água e só que fica de feite no pote Tô perguntando o que ela tem que cê não tem, vou te dizer meu bem Tô perguntando o que ela tem que cê não tem, vou te dizer meu bem É que ela quica diferente, é que ela senta diferente E o nananã com ela é mais quente, é que ela quica diferente É que ela senta diferente E o nananã com ela é mais quente, é que ela senta diferente E o nananã com ela é mais quente, é que ela senta diferente E o nananã com ela é mais quente Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse seu sofrimento sou eu que não valorei E só você amou, e na primeira oportunidade que viu me trocou A roda gira, a fila anda, o tempo pasto não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote, só que daquela água e só que fica de feite no pote Tô perguntando o que ela tem que cê não tem, vou te dizer meu bem É que ela quica diferente, é que ela quica diferente É que ela senta diferente E o nananã com ela é mais quente É que ela quica diferente, é que ela quica diferente É que ela quica diferente, é que ela quer dizer meu bem Tá pisadinha no ar E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que te esqueceu Eu só te quero bem Do nada tá afastado de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar E olha a pisadinha do vaqueiro negro Do nada tá afastado de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido o tempo, diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Ah, 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 ah Me chamam de bruto, só porque fui criado no mato Não tenho estudo, mas sou profissional encorregado Porque eu vim lá do interior, e essa foi a profissão que aprendi com meu avô Mas bruto também sabe amar, só tá esperando a pessoa certa pra se entregar E não precisa ter dinheiro, basta uma primeira vida de vaqueiro E pra ganhar meu coração, usar boné, botina e amar meu sertão E não precisa ter dinheiro, basta uma primeira vida de vaqueiro E pra ganhar meu coração, usar boné, botina e amar meu sertão Assim você derruba o meu coração Me chamam de bruto, só porque fui criado no mato Não tenho estudo, mas sou profissional encorregado Porque eu vim lá do interior, e essa foi a profissão que aprendi com meu avô Mas bruto também sabe amar, só tá esperando a pessoa certa pra se entregar E não precisa ter dinheiro, basta uma primeira vida de vaqueiro E pra ganhar meu coração, usar boné, botina e amar meu sertão E não precisa ter dinheiro, basta uma primeira vida de vaqueiro E pra ganhar meu coração, usar boné, botina e amar meu sertão E não precisa ter dinheiro, basta uma primeira vida de vaqueiro E pra ganhar meu coração, usar boné, botina e amar meu sertão E não precisa ter dinheiro, basta uma primeira vida de vaqueiro E pra ganhar meu coração, usar boné, botina e amar meu sertão Assim você derruba o meu coração Essa música eu fiz pra você Nem perde seu tempo tentando me convencer É tudo assim, é tudo até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou goxo por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito É nada de tudo que você faz, você faz uma vez Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito É nada de tudo que você faz, você faz uma vez Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito É nada de tudo que você faz, você faz uma vez Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito É nada de tudo que você faz, você faz uma vez É nada de tudo que você faz, você faz uma vez Tá, já tô despedindo Só não precisa ligar mais sem risco e já tô quase Será que dá pra não se falar, mas vai Tô apertando o celular na orelha e tão te ouvindo alto É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Você não tem um coração, tem uma gaiola Esse é o vaqueiro Francisco Silva É o pisadinho do raqueiro Falou meu parceiro Silva, Gabriel Tamo junto meu querido É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto deixa o amor doente Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for prazer assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola 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 E puxa cani teclas Já não veio além dos teus olhos E o amor está escasso em seu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Agora estou aqui Não passaram de ilusão 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 Agora estou aqui Não passaram de ilusão 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.